Três da madrugada Três da madrugada Tudo e nada A cidade abandonada E essa rua não tem mais nada de mim Nada Noite alta, madrugada Essa cidade que me guarda Que me mata de saudade É sempre assim Triste madrugada Tudo e nada A mão fria, a mão gelada Toca bem de leve em mim Saiba Meu pobre coração não vale nada Pelas três da madrugada Toda palavra calada Dessa rua da cidade Que não tem mais fim Três da madrugada Quase nada A cidade abandonada E essa rua que não tem mais fim Três da madrugada Tudo e nada A cidade abandonada E essa rua não tem mais nada de mim Nada É sempre assim Noite alta, madrugada Noite alta, madrugada Noite alta, madrugada Essa cidade que me guarda Que me mata de saudade É sempre assim É sempre assim Triste madrugada Tudo e nada A mão fria, a mão gelada Toca bem de leve em mim Saiba Saiba Meu pobre coração não vale nada Saiba Pelas três da madrugada Toda palavra calada Saiba Dessa rua da cidade Que não tem mais fim 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 Que não tem mais fim